Estamos aqui novamente para atualizar as informações quanto ao controle do Covid-19. Ao final da tarde de ontem, a Justiça Federal concedeu o liminar para que suspendesse os efeitos do decreto presidencial que reconheceu como atividades essenciais os de culto e de lotéricas. Com isso, fica valendo o decreto do governador de Estado, bem como o decreto municipal, restringindo as atividades quanto às aglomerações que podem ter em cultos, bem como aquelas geradas nas lotéricas. Com isso, está valendo o decreto do governador e as medidas já tomadas pelo governo de Estado, bem como a própria decisão judicial, diz que não poderá haver qualquer restrição às atividades sanitárias para a contenção do vírus. Isso é uma informação extremamente importante e relevante que levamos a todos os munícipes de Limeira, para que as medidas sanitárias já previstas devem ser respeitadas. O governo Mário Botion está comprometido com a saúde da população e em seguir todas as normas emanadas dos órgãos superiores, visando a saúde da nossa população. Confirmando, hoje sábado, dia 28 de março, esta é a informação atualizada. A decisão foi proferida no dia 27 de março, ao final da tarde. Nós podemos ter mais novidades no decorrer dos próximos dias e estamos aqui para atualizar as informações necessárias a toda a população de Limeira.